E dizer que a ocorrência que envolve drogas, infelizmente, é um fenômeno social, combatido em todas as esferas, é interesse da União, do Estado e do Município combater o tráfico ilícito, bem como o consumo de drogas no nosso Estado, no nosso país, em especial na cidade de Matão, seria diferente. Temos um problema sério, grave, são muitas pessoas dependentes e algumas, infelizmente, acabam deixando os seus bares, deixando o convívio social, convívio com a família e caem no mundo as drogas em situação de abandono, situação de rua. E sabemos que, por vezes, muitos para fomentar o vício, alimentar esse consumo, principalmente o crack e o álcool, que estão muito próximos, principalmente o álcool é vendido licitamente, as pessoas acabam cometendo alguns delitos entre furtos, roubos, principalmente os crimes contra o patrimônio. Com relação aos moradores dessas comunidades que o senhor citou, imediatamente somos prontos a atendê-los, dá um retorno já positivo, hoje já fizemos operação lá, abordado pessoas em situação de rua, de fato, está sendo programada, como foi feito na Praça Santa Cruz, uma operação, vamos chamar o Poder Público, os demais integrantes, que têm as suas responsabilidades, né, seus ministérios, principalmente o assistente social do município, para ver se a gente consegue dar um encaminhamento, fazer uma identificação e tentar a reinserção dessas pessoas no convívio social, né, lembrando que é uma responsabilidade grande, tem vários órgãos, inclusive o Ministério Público. Com relação também, é importante frisar que muitas pessoas acabam utilizando imóveis abandonados, né, que ali tem, a gente identificou hoje um, inclusive eu solicitei a nossa equipe policial militar, que elaborasse um relatório administrativo e encaminhasse para a gente encaminhar para a Prefeitura, ele tentar identificar esse dono desse imóvel, porque a gente sabe que a propriedade, o domicílio, ela tem que atender uma finalidade social, né, a casa tem que atender uma finalidade social. Se a gente deixar ela abandonada, logicamente isso possibilita a chegada dessas pessoas que acabam utilizando ali como meio para dormirem, utilizando como próprio domicílio, inclusive consumindo drogas no local, vivendo situações precárias, higiene, condições sanitárias. O crime só existe por causa que ele tem três vértices, né, é um triângulo, ambiente, favorável, vítima e o criminoso. Dois desses nós conseguimos, pelo menos, evitar, prevenir ou sistematicamente atuar, que é em cima da vítima ou, logicamente, do ambiente favorável. A gente identificou essa casa, né, a linha do trem também, eles utilizam, precisa fazer um contato com o pessoal da ferrovia, porque, inclusive, tem que ter um trabalho conjunto com eles, que ainda assim podem até serem vítimas, uma hora de serem atropelados por uma locomotiva. Enfim, mas a resposta que eu tenho para dar para os senhores, que estão representando a comunidade, estão sendo a voz do povo, né, é que a Polícia Militar está atuando em cima, já fizemos operação hoje, faremos outra manhã. É, eu percebi a viatura. Na de amanhã eu estarei presente, pessoalmente, aí no período da noite, até uma questão estratégica, uma inversão de horários, para estar verificando em loco, pessoalmente, essa situação, tá bom, Beto? Tá muito bom, muito bom essa resposta rápida da Polícia Militar. Inclusive, eu passei hoje pelo local, fiz imagens que estamos exibindo aqui para você que está acompanhando a TVM, imagens de um desses locais. E percebi, a Polícia Militar estava lá, nesse horário, conversando com uma pessoa que frequentemente está naquele local, a Polícia conversou, os policiais conversaram com essa pessoa, que logo em seguida foi embora. Outras pessoas que estavam ali próximas também foram embora. Mas esse é um problema que vem há muito tempo, viu, Tenente? Não é esse problema, não é de um, de dois meses, de um ano, né? Esse problema, ele já acontece há muito tempo. Por isso que a gente pede para as pessoas, né, para a comunidade, logicamente, que devemos ter como uma qualidade dentro da gente, que é a qualidade, né, ajudar o próximo. Mas evitar esmolar, evitar dar dinheiro, enfim, dar dignidade, porque a gente sabe que o dinheiro não é para alimentar, né, para prover alimentos. Não vou ser generalista, né, mas a maioria das vezes as pessoas não utilizam esse dinheiro para comprar drogas, então acaba fomentando, né, a pessoa, às vezes, pede com subterfúgio para alimentar, mas não. Então a gente pede, encarecidamente, para, eu vejo também pela cidade, em outros locais, em outras cidades, em outras regiões, grupos sociais, organizados, ligados à igreja ou não, religião, ajudando com alimentação, provendo alimentação, aí sim, fornecendo, estamos chegando no inverno, estamos em um outono com baixas temperaturas, pessoas provendo roupas, roupas de cama, né, cobertores, para que essas pessoas possam ter um mínimo de dignidade, né, já vivem situações difíceis. Porém, a gente pede, encarecidamente, que não forneça dinheiro, que, vendo algo suspeito, continue utilizando o canal de emergência 190, que é o nosso serviço de pronto atendimento, né, aquilo que foi emergencial, pode também fazer o disco de denúncia, porque o tráfico, ele só existe porque temos os viciados e a contrapartida também. Só existe usuários porque existe o traficante, né, é uma via de duas mãos. Estamos em combater os dois, né, então se as pessoas também, porventura, ver uma modificação estranha, identificar a pessoa que está praticando este ar feliz, que é o crime, tráfico de drogas, que ligue o 90, né, para que a gente possa dar o devido atendimento à ocorrência.